DJ Sticks, DJ Sticks Eu repeti na voz Um dos meus Um dos meus filhos Cavalo em torno e lamba Cavalo em torno e lamba Cavalo em torno e lamba Tá cansado, só quei de bomboy 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 Cavalo em torno e lamba Cavalo tá cansado, abre o visão Sofrou muita confundição Em torno e lamba pra ter proteção Tá no lugar do na greia Tá procurando uma hoesa Tá no lugar do na greia Tá procurando uma hoesa Escoli bem, não sei quei sua beleza Escoli bem, não sei quei sua beleza Eu refesso na voz No cachorro e não vai dois Cavalo em torno e lamba Cavalo em torno e lamba Cavalo em torno e lamba Tá cansado, só quei de bomboy 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 Ai, eu sou se r集il Cavalo em torno e ele vota Meta onde levar Agora é tempo dele Desgraça, tipo ano Ah meu amor, ai meu amor Dai Rose Onzeon e Ascoltando D'ac himself, do Sokyde Comboi Acansa do Sokay de Convoy Capou a lento ni laamba Acansa do Sokay de Convoy Mocundo News, um vlogger de Viala